Se você está pensando em comprar um celular 100% original de segurança que seja confiável na Aliexpress Então você está no vídeo certo, porque nesse vídeo eu vou te mostrar como é que você compra um celular 100% original na Aliexpress com muita segurança Ok? Então, se esse vídeo te interessa, fique por favor comigo até o final desse vídeo Porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar de alguma maneira, beleza? Fala galera, beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo para vocês Seja você muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Alex Tischer O seu canal de tecnologia E nesse vídeo, como comprar um celular original na Aliexpress Muitas pessoas têm essa dúvida Alex, me ajuda, Alex, por favor Grava um vídeo sobre celular original na Aliexpress Como é que eu compro, como é que eu faço Qual é de segurança Então, tudo vai estar no vídeo de hoje Vou te ajudar bastante Ok? Tem dicas bem legais nesse vídeo Então o vídeo está muito top mesmo Então, pessoal, agora eu vou para a tela do meu computador Dentro do site oficial da Aliexpress Te mostrar como é que você compra um celular com segurança Confiável, 100% original, tá? Então esse vídeo está muito top Vou te ajudar bastante, certo? Então, vem comigo Porque esse vídeo está muito top Beleza? Bom pessoal, já estou aqui na tela do meu computador Dentro do site oficial da Aliexpress Então esse aqui é um vídeo bem objetivo Vou ser bem rápido Não quero enrolar muito tempo Ok? Porque eu acho que isso é um pouco desnecessário Gravar um vídeo tão gigantesco, né? 20, 30 minutos É uma dica bem simples, tá? Então como é que você compra celular 100% original Aqui na Aliexpress? Xiaomi Tá? Tem muito celular aqui na Aliexpress Que é falsificado Por exemplo, você vem aqui na Aliexpress Coloca aqui, ó Celular Pesquisa Ó Muito celular aqui falsificado Muito Muitos mesmo Aqui, ó Esse aqui, ó P46 Pro Deixa eu abrir esse aqui, ó Ó P46 Pro Você olha isso aqui, pessoal Parece um Xiaomi, né? Mas é um fake, pessoal É uma porcaria Pra falar a verdade, tá? É uma porcaria Não se iludam pelo preço barato 100 reais 100 reais, pessoal Hum Já comprei celular de 100 reais da China Veio e já foi pro lixo, tá? É isso que eu tenho pra falar Então como é que você faz pra comprar um celular da linha Xiaomi original? Na Aliexpress Tem como, Alex? Sim, pessoal Tem como Você pode botar aqui, ó Na Aliexpress O seguinte Xiaomi Mi Store Tá? Xiaomi Mi Store Assim, ó Como eu botei aqui, ó Xiaomi X-I-A-O-M-I Espaço Mi Espaço S-T-O-E-E Xiaomi Mi Store Xiaomi Mi Store Dá um pesquisar E olha só Vai aparecer alguns celulares Aqui não apareceu a loja Não sei porquê Mas você pode botar o seguinte, pessoal Não sei porquê não apareceu Sempre aparecia, tá? Coloca o seguinte Celular Xiaomi Original E procura por essa loja que eu te falei Coloca, olha só Celular Xiaomi Original Pesquisar Procura agora por Xiaomi Mi Store Deixa eu ver se eu acho aqui É uma loja original, pessoal Da Xiaomi Lá na China Que vende apenas É celulares da Xiaomi Originais Você procura pelo nome da loja aqui Talvez eu vou achar aqui Xiaomi Mi Store Tá vendo aqui, pessoal? O nome da loja Ó Xiaomi Mi Store Tá vendo? Procura pelo nome da loja Tem vários celulares aqui Acho que não tem antes É só ali atrás Tem várias outras lojas Que confiáveis também, tá, pessoal? Mas aqui eu recomendo Que você cumpra nessa daqui, ó Deixa eu voltar onde eu tava Xiaomi Mi Store Clica na loja aqui E vai abrir Inclusive, pessoal Vou... Melhor Eu vou deixar pra você Aqui na descrição do vídeo É... Esse site aqui Que é o site da Xiaomi Original lá da China Que vende toda a linha De Xiaomi original Ó Somente celular original Da Xiaomi Linha completa original Pra você comprar Estoque chinês De Xiaomi Certo? Deixa eu ver aqui, ó Xiaomi Redmi Note 11S Xiaomi Redmi Note 11 Poco X3 GT Redmi Note 11 Eu vou clicar nesse aqui, ó Vamos ver se é bem vendido Nossa, 13 mil pedidos Esse aqui, pessoal É muita coisa Tá? Ó, tem outros aqui É... Celulares da Xiaomi Em sugestão Pra você comprar Olha esse aqui, ó Redmi Note 11 Tá? Tem vários preços Vários modelos Deixa eu ver um outro Que seja muito bem vendido também Que eu tava vendo esses dias Se eu não me engano É o Redmi Note 10S Deixa eu ver É esse aqui, pessoal Muito bem vendido Olha só 5 mil pedidos 1.600 avaliações Então, bastante gente comprou Olha só Produto muito bem embalado Chegou em exatos um mês Paguei 173 reais de taxa Então, aqui ó Chegou perfeitamente O celular bem embalado Top demais Olha que bacana Muito show Show E aqui em outro lugar Ó, tudo ok Show de bola Então, compre pessoal Nessa loja aqui, ó É uma marca top Tá aqui, ó Xiaomi Mi Store Tem um milhão de seguidores Aqui na AliExpress Essa loja Que é uma loja Que vende celulares originais Diretamente do estoque chinês Da China Apenas celular Xiaomi original Tá? Vou deixar o link Aqui na descrição Da loja Só acessar E tamo junto Compra que vale muito a pena Tem todas as versões De Xiaomi Pra você comprar aqui Ok? Então, dica muito simples E muito fácil pra você Se você gostou do vídeo Não se esqueça De deixar o seu like De se inscrever no canal Porque isso vai estar Me ajudando bastante E me motivando A gravar mais vídeos Pra vocês Então, se você gostou Dá um like Se inscreve no canal Porque eu vou ficando por aqui Até a próxima Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo Valeu, pessoal Tamo junto